Galera, hoje a gente vai fazer a parte 2 do nosso vídeo sobre Fibonacci Clássico, Setups de Fibonacci e Fibonacci. Então fica ligado, agradece ao Thiagão e ao Vitinho que eles conseguiram dividir esse vídeo e vamos lá. E por fim eu vou falar de uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante, que é o Fibonacci. Para quem não conhece, Fibonacci é uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor Marco Rossi e aí ele foi passado aqui no Brasil para diversos alunos deles, mais uma vez não canso de citar, que foram até também, estudei com eles, Márcio Portes, Caco Maia, Menegas, JJ, Lex, enfim. Essa galera que desenvolveu toda uma comunidade e essa metodologia é muito curiosa porque ela utiliza alguns níveis diferentes que são o 23,6%, o 38,61%, 7,6,4%, 111,8%, 127,2%, 141,4%, e 1,61,8% além também do menos 11,8%. E aí o que eu acho que é interessante da metodologia para a gente entender? Nenhuma metodologia mágica é a prova de falhas, mas eu acho que tem uma coisa interessante porque cada nível aqui tem um objetivo diferente. E eu trouxe só um exemplo para vocês. O 23,76% é o nível do filé mignon, o 111,8% são as regiões de falso rompimento e violino, 127% é o nível que ele é responsável por habilitar o 141 e o 161, o 141,4% é o alvo de movimentos contra a tendência e o 161% é o alvo final do traçado. Porque lembrando que o nível no Fibonacci, o traçado só vai até o 161, tá? E aí talvez seria até um ponto da gente conversar depois de outro jeito que você consegue otimizar isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu trago para vocês então para falar sobre o Fibonacci. Eu expliquei o método tradicional, acho que é importante a gente estudar o método tradicional. Eu por muito tempo utilizei o método tradicional e ainda utilizo, acho muito interessante os setups, mas vamos falar do Fibonacci que eu acho que talvez é um outro olhar sobre Fibonacci que independente do jeito que você utiliza, eu acho que ele pode agregar dentro do seu sistema operacional. Primeira coisa, essa imagem aqui é uma imagem clássica, tá? É uma imagem que você consegue achar nas aulas do professor Marco Ross que foram disponibilizadas no YouTube de forma gratuita. E ele comenta ali qual que é a lógica do sistema baseado nessa imagem. Vamos destrinchar ela um pouco. Primeira coisa, você tem os níveis ali do 7,6, 61, 38 e 23. Do 61 para cima, o professor comenta que é a confirmação do downtrend, região de formação de novos pivôs de queda, para baixo do 38, confirmação do uptrend, e do 23, região de formação de novos pivôs de alta. O que quer dizer isso? Essa imagem, ela representa para a gente que a importância do nível do 7,6 e 23 é justamente para a formação dos pivôs de preço. Ou seja, se você tem uma pernada de alta que você fez o traçado, se ele perde o 7,6 com a formação de um pivô de queda, você vai buscar níveis inferiores. Se você tem um traçado anterior que o preço está lá embaixo, no nível do 23 e do 38, e ele começa a acionar um pivô de alta, você vai buscar operações de compra a favor dos níveis superiores. E o mais curioso, que eu acho que é importante de vocês terem a noção, que é, entre o 38 e o 61, é a zona de batalha. Ou seja, é uma região, lembra que eu comentei que os 50%, é uma região de equilíbrio? É uma região onde compradores e vendedores, eles vão, podem, né, começar uma briga muito intensa para definir para onde que o preço vai. Então, nas regiões do 38, 61 e do 7,6 e 23, é onde você vai focar mais as suas operações e você vai ficar de olho para onde que você consegue identificar as regiões de melhor entrada. Então, eu acho muito interessante essa imagem, a gente estudar e trabalhar essa imagem. Agora, a gente vai falar um pouco de um tema muito legal dentro dessa metodologia. Lembrando, a gente vai precisar de vários e vários vídeos para explicar isso, mas que é a ideia das dinâmicas. Ó, mas espera aí, antes de você continuar assistindo o vídeo, eu quero te pedir uma coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para os seus amigos, com isso você ajuda a gente pra caramba, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, espalha para cada vez mais pessoas. Beleza? Conto com você. Então, dentro dessa metodologia, você tem muito a ideia de que cada nível tem um propósito e ele é um sistema de alvos, um sistema de uma régua que, perdido um nível, você procura o próximo nível. E aí, quem estuda essa metodologia, a gente acredita que você tem algumas dinâmicas dentro desses níveis que fazem sentido, porque a gente está falando de proporções de movimento. Eu vou só traçar algumas dinâmicas aqui para vocês. Primeiro, não é uma regra, não quer dizer que o preço vai fazer isso, mas eu sempre gosto de trabalhar a dinâmica na ideia de que, caso você entre num nível, qual que é o próximo nível do seu traçado que você vai buscar com o objetivo de preço? Por exemplo, acho que é um bom jeito de usar o sistema. Primeira dinâmica, 76111, fibo, violino e falso rompimento. O que significa? O 111, dentro da metodologia, ele tem o objetivo de identificar a confirmação do rompimento ou de um violino. Então, por exemplo, se você tem um rompimento de alto, no 111, se o preço começa a segurar ali, você espera que esse rompimento vá falhar. E aí você tem uma dinâmica tradicional, que eu comentei até, está aqui na imagem representada, 76111. Uma outra dinâmica que você pode usar dentro da metodologia é o 111,76, ou seja, o preço fez um movimento de alta, fez uma falha de rompimento. Então, se você entra numa operação de contra-tendência no 111, você buscaria o 76 do seu traçado com o objetivo de preço. Uma outra dinâmica que é importante ficar de olho é o 76111 e 76141. Ou seja, se você tem um movimento de alta, lembra que eu falei que se a tendência for forte, ela corrige menos? Então, ela pode corrigir no 76. Caso você faça uma entrada a favor do movimento, você espera um teste do 111 e espera um teste do 141 com o objetivo de preço. A outra dinâmica, e aí dinâmicas que são importantes para vocês ficarem ligados, 76161. Então, se você tem um movimento de alta, preço corrigiu no 7,5 e você tomou uma entrada, porque os seus outros indicadores acionaram essa entrada, você pode buscar, se você estiver a favor dos tempos gráficos maiores, por exemplo, buscar a região do 161 com o objetivo de preço. Do mesmo modo, se você tem ali um sinal de reversão da tendência, o papel esticou demais, o preço esticou demais e ele está próximo do 161 e ele dá algum padrão de reversão, você pode buscar uma operação no contra-tendência do 161 para o 111, também uma dinâmica que é bastante usada. Enfim, essa dinâmica aí é muito interessante você olhar. E por fim, a gente tem a dinâmica dentro do Fibonacci, que talvez seja a mais conhecida, a mais famosa, que é do 7623 e o 2376, que o pessoal chama de filé mignon do Fibonacci. Basicamente, como que eu entendo essa dinâmica do 7623? Primeira coisa, você tem aquele movimento de impulsão prévia, você tem então a pernada de alta que você traçou. Se você perde o 76, principalmente com uma configuração de pivô, com indicadores apontando venda, A ideia aqui é que o próximo nível no qual você pode usar como objetivo de preço é o 23. E do mesmo jeito, se você tem o 23 acionando um pivô, você pode buscar o 76. O que eu acho interessante daqui? A ideia é a gente procurar não tomar posições muito próximas entre o 3861. Como eu falei que é região de batalha, a gente deixa os outros players brigarem, e se você está posicionado, você já está posicionado antes o movimento. E aí, quando eu digo o filé mignon, ele é a relação, é a região onde você tem o melhor risco retorno, a dinâmica que você tem o melhor risco retorno. Então, por isso que o pessoal gosta bastante e é interessante olhar. A minha dica é o seguinte, associe isso com outros indicadores. Eu acho importante associar com outros indicadores, justamente para você ter uma confirmação maior, né? E você não começar, porque é muito normal, a gente fica empolgado, a gente fica querendo entrar toda hora dentro dessa dinâmica do 7623. Importante olhar outros indicadores. E outra coisa, um detalhe que eu já ia me esquecendo, que é de que a falha de uma dinâmica, você acaba ficando de olho na próxima dinâmica. Eu trouxe um traçado aqui para vocês, só um mapinha desse movimento de preço dentro do índice, para você acompanhar, então tem todas as dinâmicas traçadas ali. E caso você queira estudar um pouco mais, eu trouxe também para vocês um sistema de setinhas ali, um mapa também dessas dinâmicas que a gente comentou. Eu sugiro vocês, se quiser, printa essa tela, imprime, para você acompanhar no dia a dia quais são as dinâmicas. Detalhe, os níveis de FIBO, eu não gosto de trabalhar muito como se fossem números mágicos, em uma região mágica. Não acho muito que é por ali. Obviamente, tem um caráter muito misterioso que a gente não sabe explicar, e também nem é o nosso objetivo explicar. Mas eu gosto sempre de pensar nos níveis de FIBO como regiões, árvores de decisão. Regiões nas quais eu vou prestar mais atenção, e eu vou decidir ali para onde que eu posso tomar a operação. Então, acho que isso é importante vocês ficarem de olho. Pensem nos níveis de FIBO como uma forma de você pensar ali em quais regiões, o seu leque de decisões ele abre, e até mesmo uma forma de você se cansar menos operando, porque você sabe que somente naquelas regiões você vai começar a prestar atenção no preço. Tá bom? Galera, a gente vai ficando por aqui. Ainda tem bastante coisa para falar de Fibonacci, tem muito vídeo para fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado, e comenta aí se ficou alguma dúvida, até mesmo sugestões para os próximos vídeos, fiquem à vontade que a gente vai ler todos os comentários. Tá bom? Um abraço e até mais.